A minha hora preferida do dia é quando eu chego em casa pra brincar com o meu filho. Papai, você chegou! Hora preferida Pérola! A Pérola tem um relógio para cada hora da sua vida! Diversas marcas e modelos com 40% de desconto à vista ou 30% de desconto em até 12 vezes! Ótica e Relogioaria Pérola. Três lojas em Miriguim.